Pessoal, bora? Bora ou não bora? Bora ou não bora? Bora! Carimbo ou não carimbo? Carimbo! Fica magoado ou não? Fala aí, hashtag, vem aqui embora, tá dando certo, né? Tamo arrastando, arrastando... A gente tá arrastando devagarinho, devagarinho... É... Bora, bora, bora... Fica com magoado ou não, viu? Tem estreia aqui na televisão, tem contratado um novo, viu gente? Tô doido pra dizer, já tá aqui com a gente já. Arrancaram até as fotos da bichinha. Toma! Exclusivo! Acusado de tráfico tenta fugir, mas acaba preso pela rádio patrulha. Ele já tem passagem pela polícia, é conhecido. Arão José, direto! O acusado foi identificado como Ademir Pedro da Silva, nascido em 1981. Com ele foi encontrado todo esse material aqui, droga, entorpecente, maconha. E a prisão foi realizada pela RP2 da Rádio Patrulha. Vou conversar aqui com o integrante. Como foi que vocês fizeram essa abordagem? É... A guarnição tava ali voltando, né? Do centro, em direção ali à região do Portugal Ramalho. Quando esse indivíduo cruzou na frente da guarnição, ele foi nítido, ele se assustou e subiu ali aquela ladeira que tem em frente ao ginásio Tenente Madalena. Ele empreendeu o fogo da guarnição, aí a guarnição foi fazer a abordagem a ele. Ao ser feita a abordagem, foi encontrada aí uma certa quantidade de dinheiro e uma certa quantidade de uma substância aí de maconha. Ele tava numa moto, né, que vocês também trouxeram aqui para a central. Alguma irregularidade com a moto? É... Ainda vai ser verificado a situação da moto, mas ela aí é placa de fora, acredita-se que seja de estouro. A quantidade de dinheiro, a quantidade de drogas, a forma como ela tá embalada, isso aí já caracteriza o tráfico. E até caracteriza aí a direção perigosa que ele cometeu, a desobediência da ordem de parada. Durante o caminho também ele conseguiu dispersar algum material que não foi encontrado pela guarnição. A gente não sabe se caiu no correio que tem nas proximidades, mas fora essa maconha, ele tinha mais maconha que ele dispersou durante a perseguição. Já conseguiu levantar alguma coisa em relação ao acusado, Ademir? Se ele já tem alguma outra passagem pela polícia, se ele já foi preso em outra situação? É, segundo o informe do pessoal da Polícia Civil, ele tem já passagem pela cidade dos flagrantes, inclusive ele é conhecido. Mas aí vai ser averiguado para ser passado com certeza quais são as passagens que ele tem. Parabéns, RP2 da Rádio Patrulha, que foi responsável aí pela prisão do Ademir Pedro da Silva. Ele que foi pego em flagrante com esse material aqui. São, olha, bombas de maconha maiores, uma certa quantidade em dinheiro e um aparelho de celular. Tem também aqui, olha, a droga já separada para que ela possa ser vendida em pequenas bombinhas. Todo esse material encontrado em poder do acusado, que foi preso em flagrante e conduzido aqui para a central de polícia.